O que é essa, Alessandro? Ele achou que foi bom Ele achou que eles atrapam Porra, amanhã é cabacíssimo Amador Amadorismo Porra, a gente não apitou, serve o jogo Simão! Simão! Olha suas costas, Simão! Abre ali, abre ali Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Que isso, cara? Isso aí machuca professor Só levantar sua mão aí Vai tirar meu jogador de campo aí nessa bicudinha Nessa malandragem dele Sem querer também é falta, professor Tá filmado, hein Sem querer também é falta, professor Sem querer também é falta Foi falta pra cartão, professor Aí é foda, hein Tá filmado, hein Quero ver se vai do outro lado, tá Se vai ser o mesmo pro outro lado Não, você tá errado, o cara já te marcou, Simão Bora, Simão, bora, Simão Segura no pouquinho, filhão Ah, que só ele matou É, simão, bora, Simão